Meu nome é Bruna Lima, trabalho aqui na Votorante Cementes, sou gerente de comunicação interna e marca global. Quando a nossa área foi implantar o Workplace, poucas empresas tinham o Workplace no Brasil. E se a gente tivesse olhado para o presente, a gente não teria implantado. É isso que o profissional de comunicação precisa ver. O que está vindo lá na frente? Lá na frente, a comunicação vai ser mais colaborativa, as pessoas vão estar mais antenadas, vão ser mais digital e tudo mais. Então a gente não parou no tempo. A gente se antecipou. É uma plataforma que, principalmente no momento da pandemia, nos ajudou a estar mais próximos dos empregados. Por meio do Workplace, a gente realizou, em 2020, que foi o ano da pandemia, 70 lives. A gente tinha aula de ginástica de manhã e à noite. Tinha lives com o CEO, com o diretor de gente, gestão e comunicação em TI. Toda sexta-feira, durante a pandemia, a gente tinha os nossos talentos internos, fazendo uma apresentação no fim do dia. Então a gente criou uma comunidade de respaldo ali, naquele momento difícil que a gente estava passando. A área de comunicação, que não era digital, que não tinha uma plataforma, seja ela um Workplace, alguma outra rede social corporativa, sofreu muito mais. É bacana falar sobre a implantação do Workplace, porque não foi uma ideia, vamos implantar uma rede social. Na verdade, a gente já vinha dentro da área de comunicação interna, trabalhando uma comunicação mais colaborativa, mas a gente não tinha uma plataforma em que a gente conseguisse fazer com que isso chegasse para todo mundo ao mesmo tempo. E a gente começou a testar, a gente pegou algumas pessoas da companhia, que nós considerávamos aqui na VC, super engajadas, e deixou eles usarem o Workplace. E eles usaram, e quando a gente viu de 10 pessoas do nada, tinham 40 pessoas utilizando a plataforma, porque um foi chamando o outro. E a gente foi vendo aquelas pessoas super engajadas e postando o que estava acontecendo e tudo mais. E depois a gente teve o dia D, que foi no dia 21 de novembro de 2017, eu lembro como se fosse hoje, quando a gente lançou o Workplace para o Brasil todo. Quando a gente implantou o Workplace, a gente tinha uma intranet, a gente tinha comunicações dirigidas que eram enviadas por e-mail. Com o tempo, quando a gente sentiu que o Workplace já estava uma plataforma forte, a gente parou de mandar comunicados por e-mail. Então, hoje, toda a comunicação é feita pelo Workplace. Quando saiu o nosso último CEO, poderia ter sido feita uma super comunicação por e-mail. Não. Sabe por quê? Porque a gente quis humanizar esse momento. Então, ele fez o post de despedida, como ele mesmo. A mesma coisa com a chegada do nosso novo CEO. Em 10 minutos, eu sentei com o presidente, ele tirou uma foto, ele fez dois vídeos, e ele postou uma mensagem de coração. Não fui eu que escrevi o texto para ele. Foi ele que falou, galera, cheguei. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Diferente de um e-mail que as pessoas não poderiam respondendo, todo mundo comentando. Então, nesse momento, eu vi que nós estávamos no caminho certo. A rede corporativa é a plataforma. O que veio para ficar é a mudança de mindset da comunicação interna. A comunicação antes, ela era de cima para baixo. Então, eu estou te informando, você não tem como interagir comigo. E é isso. Hoje, não. Hoje, a comunicação precisa ser colaborativa. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, não só com comunicação, mas também com cultura, com employer branding, com EVP. Então, o profissional de comunicação interna está ficando cada vez mais plural. Então, a gente tem que aproveitar essa onda, essa oportunidade para agora dar esse salto e continuar sendo estratégica, próxima das pessoas, fazendo a diferença aí no dia a dia. Legenda por Sônia Ruberti